Prova de amor. E dia 26, 10h45 da noite. 13 celebridades em busca de um tesouro. Um reality original da Record TV. Com apresentação de Sabrina Sato. Estreia Ilha Record. Balanço Geral Vale. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento pra sempre. Tô aqui de volta. Obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. E aí, como é que tá aí na sua cidade? Tá gostoso? Tá esquentando? Ou tá frio? Pois é. As temperaturas vão aumentando um pouquinho na região. Portanto, meu amigo Eliezer Prado. Que hoje tá com o tênis daquele personagem. É legal, hein? Do Chapolin Colorado. Pois é. Assim como alertamos ontem a tendência pra essa semana. É que as tardes sejam mais quentes por aqui. A frente fria nesse começo de inverno vai dando uma trégua. Em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, hoje a máxima pode chegar a 28 graus. Vai tá quente, hein? Uma das mais altas das últimas três semanas. Mas pra quem mora em Campos do Jordão, novamente, a madrugada foi aquela friagem. Deu pra dormir bem aquecidinho com aqueles edredons. Segundo o IMET, a mínima chegou a 4,6 graus. E a sensação térmica, Aninha, foi ainda pior. 2,8 graus. Vamos ver como é que fica a região? No Vale, em Queluz, a temperatura vai subindo e tem poucas nuvens no céu. A mínima de 12 e a máxima de 28 graus. Na Serra, em Santo Antônio do Pinhal, dia também com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Mínima de 12 e máxima de 23 graus. E no Litoral Norte, em Ilha Bela, o calor volta também a dar as tréguas. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Seguinte, você sabe o que eu estava falando agora há pouco lá de Ilha, aliás, de Campos do Jordão, viu, Ana? E aí eu não fui com a minha meia estilizada quando estive lá duas semanas. Fui com uma meia, essas meias sociais que a gente usa com terno e tal, fininha. Meu, e eu passei um frio no pé lá em Campos do Jordão. Acontece, né? Galera que mora em Campos sabe do que eu estou falando. 996331075 é nosso zap. Você já percebeu que no inverno a gente bebe menos água? Por causa do frio a gente acha que não sentimos sede. Mas a hidratação é perigosa em qualquer estação do ano. Se desidratar é um problema. E sim, pode causar muitos problemas na saúde. Vamos acompanhar. Já notou se você bebe menos água no inverno? Não está tanta vontade de beber água quanto no verão. Eu sinto que o corpo parece que não pede tanto. Durante o dia, provavelmente, eu nem lembro assim de tomar água. Eu acho que no verão eu tenho mais sede porque você acaba transpirando mais. Então, acho que o seu corpo pede mais água. Curioso, né? E não tem a ver só com o hábito. É que o nosso organismo reage aos dias frios tentando manter a temperatura do corpo. Um hormônio provoca a contração dos vasos nas nossas extremidades. Daí, as nossas glândulas responsáveis pela produção de suor trabalham menos para que a gente não perca a água e mantenha a temperatura. É um tipo de defesa. Então, esse hormônio serve para balanço. Como nós estamos perdendo pouca água, esse hormônio, ele diminui a aumentação dele. Você não urina e também tem menos sede. Não existe uma fórmula científica precisa sobre a quantidade de água que devemos beber. Mas há um consenso médico que diz entre 2 e 3 litros de água por dia para uma pessoa adulta. Mas o fato é que a gente precisa ingerir água. Faça calor ou frio. O que é um desafio para a Dayana. Eu já cheguei a, assim, é tipo, chegar no final do dia e assim, poxa, hoje eu não tomei água. Entendeu? Aí eu tomo um copo com água, assim, mas porque eu lembrei que eu não tomei. Segundo o médico endocrinologista, a falta de hidratação, principalmente neste período mais seco do ano, pode ser um problema sério para a saúde. A sua pele fica mais seca, você fica com a boca mais seca, a sua urina fica mais concentrada. Então, esses são sinais que, opa, você está ingerindo muito pouco líquido. A Dayana já chegou a passar mal por desidratação. Fui parar no hospital por falta de água, porque eu comecei a urinar sangue, e aí, só que eu não sentia dor, não sentia nada. Eu tomo quase nada de água. Quando eu sinto sede ou vontade, eu tomo outra coisa. A modelo sempre preferiu refrigerante ou suco ao invés de água. Os líquidos presentes nos alimentos também entram na conta. Só que a água é insubstituível. Fica difícil para o ser humano, para o indivíduo, contabilizar isso na carne, no arroz, no leite, no suco. Então, a gente estima uma quantidade líquida de água pura, para que ele, nas outras refeições, consiga atingir essa meta durante o dia. São José dos Campos preparou uma programação com diversas oficinas online durante as férias escolares. A Mônica Arruda tem informações para a gente. É verdade, Leandro. Todas as atividades são online sobre esse assunto. Eu vou conversar com a Rosana Domiciano, que é a chefe de recriação e lazer aqui da Secretaria. Rosana, fala para a gente da programação. Vai até quando? Então, a programação começou nesta segunda-feira e vai até sexta-feira. São cinco programas que são lançados sempre às 15 horas nas redes sociais da Prefeitura. Várias oficinas, então? Sim, nós temos seis oficinas, todas elas pensadas para todo o público, criança, idoso, adolescente, os grupos especiais. Todas as atividades são voltadas para todo mundo. Que é para a criança, né? A família que está em casa, fazer atividade todo mundo em casa, dentro de casa. Essa foi uma maneira de atender essa demanda do público nessa época do ano. Nós estamos em pandemia, mas não podia deixar de ter a atividade, né? Exatamente. Por causa da pandemia, a gente já ficou sem as atividades de férias em julho de 2020 e em janeiro desse ano. Aí em fevereiro a gente ficou. E aí, será que vai ter em julho, não vai ter? Com o desenhar da pandemia, a gente achou melhor partir para a opção online, que tudo tem sido online, né? Então, por que não a gente brincar e curtir as férias através da internet, da televisão? Vamos lá. E de forma gratuita, né? Totalmente. Acessível para todo mundo. E Rosana, quais são as atividades, né? Dê um exemplo para a gente. E dependendo da atividade, o participante precisa ter algum item, algum material que ele vai usar, ele tem que ter ali na casa dele? É, já está no site da Prefeitura, há todo o cronograma de atividades, de programa que vai ter durante essa semana. E a gente tem contação de história, tem atividade de dança, confecção de brinquedos. Então, para essas atividades, a gente tem uma listinha de material. Caso a família, a criança queira construir enquanto assiste, ela tem a opção já, separa o materialzinho de cada dia, a gente tem a listinha lá e é só fazer. E como você disse, vai ser diversão ali para a família toda, né? Sim, a gente pensou naquele grupo familiar, aquele pessoal que está em casa mesmo, papai, mamãe, a faxineira, a tia, o primo, quem tiver em casa pode vir participar. Ok, Rosana, muito obrigada pelas informações e uma boa semana para você. Isso aí, chama o pessoal para participar. Com certeza. Leandro, então, mais informações lá no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e eu volto aí com você no estúdio. Obrigado, viu, Mônica? Beijo agora a quem venceu o Mundo Record de Prêmios. Boa tarde, meu Brasil. Saiu mais um prêmio do Mundo Record o segundo de hoje. Olha só. Confira se não foi você aí o ganhador. CPF na tela. Parabéns. E você aí, ó, que ainda não assinou, tá esperando o quê, gente? Assina já, porque hoje à noite tem mais sorteio. Seguinte, meu amigo, minha amiga, nessa terça-feira, bora dar aquela olhada bizoiadinha aqui no nosso zap. 996331075. Fique à vontade, participe com a gente. Já ouviu esse termo? Bizoiar? É, antigo, né? Antigo igual eu, mas enfim. Bora aí, bota a Vanessa. Vanessa, ela é lá de Cruzeiro. Um beijo para vocês do Balanço Geral. Estamos ligadinhos aqui em Cruzeiro. Alô, galera de Cruzeiro. Um beijo, Vanessa. Obrigado pela audiência. Quem mais? A Sandra de Piqueti. Leandro, você é um show. Percebi que está mais magrinho. Você achou, Sandra? É, eu emagreci aí todos os quilos nos últimos três meses. Deu para perceber, né? Que bom. Obrigado. Essa é a intenção. Obrigado, minha amiga. Girlene, de São José dos Campos. Leandro, sou sua fã. Além de competente, você é o apresentador mais charmoso do Vale. Olha, olha ele aqui, hein? Obrigado. Bora ver sua foto aqui no nosso quadro. Você no Balanço. Roda a primeira foto. Você não concorda, né, Catarina? Ah, bom. A graça de Taubaté. Eu sei que você não concorda, mas enfim. Não vale o litoral, tá? A Regiane de Cruzeiro. Deixa eu ver quem que é. Ah lá, que linda. Um beijo, Regiane. Cida de Taubaté também aqui com a gente. Um beijo, Cida. Valéria e Luiz Paulo de Potim também ligados com a gente. Obrigado pela audiência de vocês. Gente, amanhã nós mostramos mais fotos para vocês. Se não, mandou em caminho 996331075. Amanhã é uma e vinte. Estamos de volta. Um abraço. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto